A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. AJ Musty, o líder do movimento pela paz nos Estados Unidos, que em meados do século 20, inspirou milhões de pessoas, disse, não há caminho que leve à paz, a paz é o caminho. Isso significa que podemos realizar paz exatamente aqui, no momento presente, com o nosso olhar, o nosso sorriso, as nossas palavras e ações. O trabalho de paz não é um meio, cada passo que damos deve ser a paz, cada passo que fazemos deve ser alegria, cada passo que damos deve ser felicidade. Com determinação podemos fazer isso, não precisamos do futuro, podemos sorrir e relaxar. Tudo o que queremos existe exatamente aqui, no momento presente. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É com grande alegria que aqui comparecemos todas as semanas para compartilhar com você algumas reflexões em torno de livros, ideias, autores, que nos ajudam a pensar o mundo, a pensar a condição humana e juntos construirmos um mundo mais saudável, com um pouco mais de contentamento, alegria, bem-estar. As palavras iniciais são do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, na obra Paz é Cada Passo, o caminho da atenção plena, com o prefácio escrito por sua santidade, o Dalai Lama. A obra encontra-se publicada pela Editora Vozes de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro. O livro nos convida a muitas reflexões. Como diz o autor, este livrinho está sendo oferecido como um sino de conscientização, como um lembrete de que a felicidade só é possível no momento presente. Uma obra pequena na sua aparência, no seu formato e grandiosa no seu conteúdo. Os capítulos da primeira parte falam da respiração, a prática da atenção plena, como é importante sairmos um pouco do nosso piloto automático e nos concentrarmos na nossa respiração. Como diz o autor, respire, você está vivo. É o nome da primeira parte do livro, com vários capítulos, todos eles voltados para a prática da respiração, da atenção plena, nas várias situações da nossa vida, no dia a dia. Porque o momento mais importante da nossa vida é este, que estamos vivendo. Não são aqueles momentos que passaram e não aqueles que estão por vir. O passado é uma história, uma referência. O futuro é uma pré-ocupação ou uma pré-visão. E não é necessariamente o resultado de um planejamento. Pode ser que sim, mas quantos planejamentos são feitos e que não ocorrem? Quantas previsões são esperadas porque foram feitas e nunca ocorreram? De modo que, de fato, importa considerarmos o momento que estamos vivendo. É este momento o mais importante da nossa vida. Daqui a um minuto, daqui a alguns segundos, viveremos o momento mais importante da nossa vida. E daqui a uma hora também. Qual é o momento mais importante? Este, que você está vivendo, que eu estou vivendo. Mas como é difícil, amigo ouvinte, nós nos lembrarmos disto no corre-corre da nossa vida. Como falamos, no piloto automático das nossas realizações e planejamentos diários. Sem dúvida, a vida envolve coisas importantes que temos que fazer, algumas situações de planejamento, avaliações de coisas que passaram, que foram feitas ou não foram feitas. Mas, este não é o problema. O grande desafio é desenvolvermos a capacidade de nos colocarmos de forma consciente e intencional no aqui e agora. É onde a vida está acontecendo. E como lembra o autor da obra que estamos apresentando em linhas muito gerais, A felicidade só é possível no agora, nesse instante que estamos vivendo. Mas como é possível viver o contentamento, a alegria, num quadro de dor, de sofrimento, de perda dolorosa? Como é possível isto? Esta e tantas outras perguntas que são, na realidade, indagações de natureza existencial, o nosso autor responde de uma forma delicada, sutil, nos convidando a observar a vida como ela se nos apresenta. Com todos os seus coloridos, com todos os seus desafios, com todos os seus encantamentos e descobrir, em meio a todos esses desafios e dificuldades, aquilo que nos torna vivos, conectados com a vida. Eu trouxe para a reflexão, no programa de hoje, um capítulo, que faz parte ainda da primeira parte do livro. Como dissemos, um conjunto de capítulos dedicados a essas situações práticas. Nossa vida no seu dia a dia, praticar a atenção plena, a capacidade de estar presente no aqui e agora, nas várias circunstâncias, dirigindo, conversando, lavando louça, o dia a dia, o nosso cotidiano. E um dos últimos capítulos dessa primeira parte se chama A Ausência de Propósito. Ele começa dizendo que, no Ocidente, estamos muito empenhados em atingir metas. Sabemos para onde queremos ir e ficamos bem determinados em chegar lá. Isso pode ser útil, mas, geralmente, nos esquecemos de nos divertir ao longo do caminho. É um ponto importante, me parece, essa reflexão. O que significa, numa sociedade como a nossa, que é baseada no lucro, na competição, na realização pessoal, na disputa? Em linhas gerais, é o perfil da nossa sociedade. Os jogos infantis, juvenis, nem sempre são cooperativos, são competitivos. Estudamos, trabalhamos para conseguir uma vida melhor. Em que sentido? Material? Social? Quantas vezes alguém já nos disse ou já falamos para alguém? Você precisa se dedicar, estudar, se empenhar para ser alguém na vida? Quantas vezes nós falamos ainda ou ouvimos coisas do tipo, não fique aí sentado, faça alguma coisa? O autor propõe uma reflexão, como todo aquele, certamente, que pratica meditação e, especialmente, a atenção plena a tudo o que acontece, no momento em que acontece. Ele convida algumas reflexões muito importantes. Significa deixar de planejar as coisas? Não, não significa isto. Significa abandonar as metas? Também não. Esta não é a questão. Tishinat Han, ao lado de tantos outros mestres da meditação, ele propõe algo muito importante. Quando a nossa mente está focada em alcançar metas e apenas em alcançar metas, nós podemos perder a alegria das descobertas do próprio caminho, da própria trajetória. Se eu estou, por exemplo, na Avenida Dutra, em direção a São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, se eu apenas pensar em como será a minha chegada e a minha permanência em São Paulo, eu vou me desconectar das paisagens e dos cenários do deslocamento ao longo da estrada. É possível que eu localize muito bem um posto de gasolina, porque isso atende a uma necessidade. Eu preciso colocar combustível no carro, caso eu esteja, obviamente, conduzindo um veículo. Mas é bem provável que, se a minha mente permanecer focada no destino, na meta, no alvo, eu não contemple as paisagens naturais. A passagem de uma cidade para outra, a última cidade do Rio de Janeiro e a primeira de São Paulo pela Via Dutra, é possível que eu não preste atenção, porque mudam os cenários, muda muita coisa. É claro que é muito importante estabelecer uma meta, um propósito, porque como eu vou pegar o carro e ir para onde? Qualquer lugar. Bom, pode ser que isso caiba em algum momento da vida, mas quando eu tenho coisas para resolver em São Paulo, comprar alguma coisa, fazer um curso, visitar um parente, um amigo, simplesmente ter a oportunidade de conhecer São Paulo, Avenida Paulista, o Museu de Arte de São Paulo, eu posso estabelecer um roteiro? Agora, enquanto eu estiver na estrada, se eu apenas pensar nisto, eu vou perder de vista as possíveis descobertas e as alegrias desse deslocamento. É disso que o nosso autor está falando. Por isso, ele diz assim, se continuarmos pensando no futuro, no que queremos realizar, nós vamos perder o passo. Quando sentamos para meditar, ele dá o exemplo da pessoa que pratica um tipo de meditação enquanto permanece sentado. Ele diz, Sentamos-nos simplesmente para desfrutar aquela sessão. Não nos sentamos para atingir um objetivo qualquer. Cada instante que passamos sentados, meditando, nos traz a vida de volta. E devemos nos sentar de um modo que possamos apreciar o fato de estarmos sentados durante todo o tempo em que estivermos sentados. Se estivermos comendo uma tangerina, bebendo uma xícara de chá ou andando em meditação, nós devemos fazê-lo de uma maneira sem propósito. Entre aspas. Essa ideia de sem propósito, voltamos a dizer, amigo ouvinte, não é levar uma vida ou construir uma vida sem metas, sem um propósito, sem um planejamento, uma organização pessoal ou familiar. Ah, não, nada disso. É não focar a vida nas metas. É não sair correndo atrás das metas de uma forma apressada, ansiosa, aflita, preocupada e nos desligarmos do que ocorre à nossa volta, dos possíveis encantamentos que a vida oferece nesse deslocamento ou nessa distância entre o aqui e o lugar onde eu pretendo realizar e alcançar essa meta. Há muita riqueza nesse deslocamento. Por isso, ele, em seguida, comenta algo que falamos há pouco e vamos repetir. Geralmente, dizemos a nós mesmos não fique aí sentado, faça alguma coisa. Mas, quando praticamos o estar consciente, prestar atenção de forma intencional, consciente a tudo o que acontece, a nossa volta, a nossa vida, quando praticamos isto, ele diz descobrimos uma coisa incomum, descobrimos que o oposto pode ser muito mais útil. Não fique só fazendo algo, sente-se aí. Isso é interessante. A nossa vida comum ou a vida especial que nós acreditamos ter está muito focada nisto. Realizar, realizar. Claro, isso é muito estudado no campo da psicologia clínica. Isso tem a ver com toda uma história de vida, quantas pessoas focam o valor pessoal no sucesso das suas realizações. Isso não é exatamente um transtorno, uma patologia, uma psicopatologia. Não. Mas é algo que nós precisamos observar com cuidado. Porque o nosso valor pessoal não está no sucesso, no êxito dos feitos e das realizações. Porque nós possuímos um valor intrínseco. O meu valor como pessoa está em ser pessoa, em me perceber humano, com todas as minhas forças, talentos, e também com todas as minhas peculiaridades, desafios, imperfeições, o que nos torna dignos é sermos humanos, verdadeiramente humanos. E qualquer trabalho espiritual começa quando nos percebemos verdadeiramente humanos. se não é um trabalho espiritual baseado em uma ilusão. Eu sou uma luz? Não. Eu ainda não sou uma luz. A luz está aqui dentro. Sem dúvida. Eu sou, na expressão do mestre Jesus, vós sois deuses. Brilha a vossa luz. Sim, é verdade. Mas isso só pode ser descoberto quando nos descobrimos humanos e vivemos como humanos. Por isso é muito importante pararmos um pouco, porque a nossa vida é, na verdade, um conjunto de realizações, de tarefas, de agendamentos, de compromissos, e isso está ok, faz parte da vida. Mas é preciso uma pausa. Como dizia Durumon, a vida é feita de pausas. Nós precisamos de uma pausa de vez em quando para lembrarmos e tomarmos consciência de que a nossa vida não é isso. É muito mais do que isso. Por isso diz Tishin Aterhan, não fique só fazendo algo. Sente-se aí um pouco. Pare. Respire. Você está vivo. Você é humano. Você tem dores. Você tem alegrias. Você tem medos. Você tem dúvidas. E você também tem forças, talentos, habilidades e muitos recursos. E ele completa. De vez em quando, é preciso parar para ver com clareza. E como é difícil, amigo ouvinte, primeiro parar, porque nós fomos treinados de certo modo para acreditar que parar significa não realizar. Portanto, é o símbolo do insucesso e do fracasso ou da incompetência ou ser confuso, vive protelando as coisas. É assim que nós pensamos, não raras vezes. E ele, então, diz no início, parar, ele coloca entre aspas, pode parecer como uma espécie de resistência à vida moderna. E é realmente isso. Mas não é. não é apenas uma reação, é um modo de vida. E ele fala algo grave. A sobrevivência da humanidade depende da nossa capacidade de parar de correr. Nós temos mais de 50 mil bombas nucleares, mas não conseguimos parar de fabricar mais. Parar, aspas, não significa apenas interromper o negativo, mas permitir que a cura positiva aconteça. Eu penso, amigo ouvinte, que ele está propondo aqui uma ressignificação do verbo parar. Parar não é não realizar. Parar não é deixar de ter metas e propósitos. Parar não é se entregar à preguiça e à falta de ação na vida, à não proatividade. Não! Ele, inclusive, é um homem até hoje, já de idade avançada. Hoje, com 94 anos de idade, continua no engajamento social focado nos problemas do homem contemporâneo. Não apenas os conflitos pessoais e interpessoais, mas conflitos entre nações, povos em guerra. Ele é um ativista da paz, um pacifista, um homem de grande proatividade ao lado de tantos outros religiosos ou não, que estão sensibilizados com a dor espalhada no mundo e os atos de injustiça e de violência, baseados todos eles, a raiz de tudo isso é a desvalorização do outro. Não! Não se fala, portanto, de parar no sentido da falta de realização. é parar o excesso. É como ele diz, é não evitar a vida, mas experimentar e demonstrar que é possível ter felicidade na vida, tanto agora como no futuro. O alicerce da felicidade é a atenção plena e a condição básica para ser feliz é a nossa consciência de estar feliz. Isso é muito importante. Então, nós estamos hoje convidados a parar um pouco, a parar com os preconceitos, a parar com a injustiça, a parar com os julgamentos, críticas, a parar o excesso de realizações que não nos conduzem à paz interior e não conduzem à sociedade ao seu equilíbrio em termos do seu modo de funcionar. Tudo isso precisa ser revisto. Não há como pensar numa paz individual sem pensar na coletividade. Por isso, amigo ouvinte, o tema é delicado, é desafiador, eu penso, e é, na verdade, uma proposta de vida. Jesus fez a mesma coisa porque era um homem de absoluta e total atenção, atenção plena, conectado com a vida e conectado com a dor do outro, mas não entrava em desespero com a aflição do outro. Se entristecia, sem dúvida, se comovia profundamente, mas não entrava em desespero nessas situações e muito menos se armava de violência e de agressividade para a construção do reino de Deus aqui na Terra. E encerrando o capítulo, o amigo ouvinte, ele faz um comentário que eu achei bem e interessante. Ele fala da dor de dente. Quando temos uma dor de dente, sabemos que não ter dor de dente é algo maravilhoso, não é verdade? Mas quando não estamos com dor de dente, atenção, quando não estamos com dor de dente, mesmo assim, não estamos felizes. Ele faz uma analogia, dor de dente. Ter dor de dente é ruim, não ter dor de dente é algo maravilhoso, mas quando é que a gente tem consciência disso? Quando não estamos com dor de dente, estamos felizes? Não. Por isso ele diz, uma não dor de dente, ou seja, não estar com dor de dente é muito agradável. Existem tantas coisas agradáveis, mas quando não praticamos a plena atenção, nós não as apreciamos. Então, não basta não ter uma dor para experimentarmos o contentamento. Por outro lado, quando experimentamos uma dor física, como é bom lembrar do momento em que não estávamos com aquela dor, ou no momento em que passa essa dor, e dizemos que alívio, que alegria não ter essa dor. Mas, quantas dores não estamos sentindo no momento? Quantas? Isso leva o autor a dizer que quando praticamos a atenção plena, passamos a valorizar essas coisas e aprendemos a protegê-las. Ao cuidarmos bem do momento presente, nós cuidamos bem do futuro. Então, trabalhar pela paz no futuro, diz ele, significa trabalhar pela paz no momento presente. Esse é o convite, esse é o desafio. Mas, encerrando, eu lembro de um ensinamento que aparece uma obra que nós comentamos aqui em algum programa do Café Literário do irmão David. David Steindelraste, o monge beneditino, uma das figuras mais respeitadas no campo do diálogo interreligioso no mundo, especialmente no diálogo entre o cristianismo e o budismo, que escreveu várias obras. Uma delas, também da editora Vozes, Gratidão, a alma da oração. Tichinat encerra o capítulo dizendo isto que acabamos de ler, valorizar essas coisas e protegê-las. A capacidade de desenvolver a gratidão pela apreciação das coisas. Quando os nossos olhos se voltam para a realidade e passamos a valorizar cada momento e apreciar cada segundo da nossa vida como uma benção, como um presente da vida, nós desenvolvemos e ativamos forças para enfrentar os desafios e proteger cada minuto de vida. Mas para isso, a experiência da gratidão que está baseada na apreciação de tudo que acontece só é possível quando nós desenvolvemos a atenção plena. Porque quando os nossos olhos contemplam as coisas como se fossem mais do mesmo ou em outras palavras, tudo é óbvio, tudo é previsível, tudo é a mesma coisa, não tem o que apreciar, não tem como se encantar, não tem como se deslumbrar com nada, portanto, não temos gratidão. E o irmão David, em uma passagem do livro, ele diz uma frase importante para encerrarmos. uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para convencer o nosso coração de que a primavera, não importa o quão previsível, é de algum modo um presente, uma gratuidade, é grátis, é uma bênção. Fica aqui, amigo ouvinte, a dica da obra, além dessa do irmão David, gratidão à alma da oração, o livro do monge Tichinatran, Paz é Cada Passo. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e agradecendo por sua audiência. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro Já Tín Tchau, tchau.